Banco Itaú apresenta Uma estrela, uma luz, uma chama, uma vela, uma lua, uma ponte, um ponto, um prato, um átomo, um palco, um Itaú, uma flor, uma fada, uma gota, um Vox, um beijo, uma Curitiba, um grito, uma vida, uma Heineken, um amor intenso e denso. Festival de Curitiba, de 17 a 29 de março. Tudo o que você vê. Ingressos no Shopping Miller. Patrocínio Volkswagen, Heineken, Denso e Fundação Cultural de Curitiba.